Olá gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo hoje eu quero mostrar uma receitinha bem fácil, simples demais de fazer, mas que vai trazer muitos benefícios à nossa saúde. Não pula nenhum pedacinho, assiste esse vídeo até o final e logo de cara eu vou pedir aqui a vocês, né gente? Se inscreve, curte, comenta e compartilha, porque faz muita diferença e ajuda o nosso trabalho. Essa farinha aqui, ela é simplesmente uma delícia e melhor de tudo, ajuda o nosso organismo, porque é uma farinha rica em fibras, antioxidantes, cálcio, vitamina A, vitamina E, vitamina C e realmente nosso corpo só vai agradecer. Quando a gente usa bastante quantidade de fibra, o nosso organismo agradece, porque ele trabalha melhor, nosso cérebro também trabalha melhor, nossos ossos ficam mais fortes, isso é muito importante. Hoje nós comemos muita farinha branca e a farinha branca ela é pobre em fibras e em outros nutrientes e minerais. Por isso que a gente pode fazer uma farinha que tem um gostinho muito bom, logo que a gente está fazendo a gente sente aquela delícia. E pode ser usada em frutas, no iogurte, no mingau, como a gente quiser, num bolo, fica uma delícia. O importante é que a gente vai estar usando uma farinha rica, fortalecendo o nosso organismo e melhor de tudo, super saudável. Aqui eu estou mostrando que estou triturando todas as sementes, bem trituradas, porque não precisa peneirar. Eu uso simplesmente triturada e pão. Detalhe gente, quando a gente usa muita fibra, também é necessário fazer uma ingestão muito boa de água. A água é o que ajuda o organismo a funcionar melhor. Se a gente está ingerindo fibras, também devemos ingerir bastante água. A água é bom demais. Acabando o segredo aqui, os caroços de abóbora. Essa é uma semente deliciosa. Junto com ela, nós vamos utilizar aqui a mostarda, o gergelim e o alpiste. Aí você vai dizer, alpiste, o seu passarinho? O alpiste já foi comprovado em diversos estudos que tem grande benefício para a nossa saúde. Mas leiam a descrição desse vídeo, que eu vou mostrar a fonte de pesquisa e também os benefícios de cada sementinha dessa aqui. Então, olha, os caroços de abóbora melhoram o funcionamento do cérebro, do coração, do intestino. O alpiste é maravilhoso, porque é uma fonte de proteína, de compostos excelentes, que abaixam, ajudam a abaixar o açúcar no sangue e também melhora a hipertensão. Então, por isso, ele pode ser utilizado. Mas um detalhe, gente, nenhuma receita vai suspender o tratamento médico. Porque uma coisa é ajudar a melhorar a nossa saúde e a ingestão de fibra. Outra coisa é tratamento médico. Então, aqui é bem fácil de ser feito. A gente vai colocar numa forma e levar ao forno para deixar bem tostadinho. Então, elas bem tostadinhas, fica com um gostinho realmente muito bom. Tem um gostinho assim de amendoim torradinho. E olha, a mostarda, ela é anti-inflamatória, é antioxidante. É muito bom a gente saber disso, que a gente pode enriquecer a nossa alimentação através de algo tão simples que é ingerir sementes, como semente de abóbora, o gergelinho, o alpiste e a mostarda. E acreditem, essa farinha é muito gostosa, gente. Eu falando assim, ah, mas você gosta disso aí. E eu digo a vocês, se vocês começarem a fazer, vão ter um resultado muito bom. Porque ter saúde é cuidar dela para evitar a doença. Então, através dos nossos alimentos, a gente pode realmente melhorar nossos ossos, nossos cabelos, nossas unhas. Espero que vocês tenham gostado, divulguem, passem ao máximo de pessoas possíveis para que elas também aproveitem algo tão simples, algo tão fácil de ser feito, que é essa farinha multimistura com essas sementes. Espero que vocês tenham gostado.